Fala, gamersada! Antes de começar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.